Música 28 de abril, data em que é lembrado o Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Para debater o tema, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública. Em tempos de Covid-19, todas as atenções estiveram voltadas para a doença, como vacina para todos, quebra de patentes e medidas para mitigar consequências e sequelas da doença na vida dos trabalhadores. Entre os convidados, representantes de entidades sindicais e pessoas ligadas à área da saúde, que lembraram a data histórica. Hoje, 28 de abril, é mais um dia de, não é de comemoração, mas de registro de vítimas dos trabalhadores e por conta de uma explosão que matou 78 mineiros em 1969, que ocasionou o primeiro, esse dia de organização de segurança, saúde e trabalho. Então, está aí mais uma prova que para os trabalhadores precisa acontecer uma desgraça, precisa acontecer um fato trágico, para que tenha um momento de reflexão, um momento de iniciativa da comunidade organizada para fazer algum tipo de enfrentamento, para minimizar ou até mesmo eliminar esses acontecimentos. A importância da quebra das patentes da vacina foi assunto para a secretária de Saúde do trabalhador da CUT Nacional, Madalena Margarida da Silva Teixeira. Ela destacou que é preciso democratizar os imunizantes. O debate da quebra de patentes necessário nesse momento tem a função de promover mesmo a vida, de salvar vidas e fazer com que a informação, a pesquisa, o conhecimento, ele seja democratizado. O debate também está associado à soberania nacional, a quebra de monopólio de empresas. Poucas empresas no mundo detêm o conhecimento, a produção de insumos, a produção de vacinas. Então, esse debate também está associado a isso. De acordo com os participantes da audiência pública, muitos trabalhadores encontram dificuldades para caracterizar a contaminação por Covid como um acidente de trabalho. A presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado trouxe números de infecção e morte pelo coronavírus. Ela destaca que as áreas de enfermagem e limpeza são as mais afetadas. O Brasil registrou a marca de 50.464 casos de Covid entre os profissionais da saúde, mais de 773 mortes por Covid, isso no Brasil. E em Santa Catarina já foram registrados cerca de 4.288 casos e 30 óbitos de profissionais de saúde. Esses dados, então, são de março de 2020 até a data de hoje. Eles são presentes. A importância dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador também esteve em debate durante a audiência pública. A doutora Edna Nheiro, do Ambulatório de Saúde do Hospital Universitário da UFSC, sugeriu alguns encaminhamentos. A primeira é a ausência do serviço de saúde trabalhador na rede de atenção à saúde. É inadmissível. Tem que estar com esse canal direto, aberto, com os profissionais que estão lá na ponta. A segunda é a defesa dos interesses do trabalhador em detrimento da proteção da saúde trabalhador. O trabalhador não é um simples instrumento de trabalho a serviço. E a terceira é uma postura de defesa e promoção da dignidade humana. A defesa da dignidade do trabalhador é princípio ético e do lugar social que se escolhe na vida. A deputada Ada De Luca, que coordena o grupo de trabalho pós-Covid da Assembleia Legislativa, anunciou que esteve com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, e que nos próximos dias deve sair um protocolo de atendimento às sequelas pós-Covid em Santa Catarina. Nós temos que pensar no sequelado renal, no neurológico, no sequelado psicológico, saúde mental. Tem vários problemas, vários problemas. A pandemia é uma desgraça, mas a pós-pandemia é outra desgraça. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neldi Sareta, encerrou a audiência pública se solidarizando com as famílias que perdem seus membros todos os dias. Para ele, a vacina é urgente e precisa chegar mais rápido aos catarinenses. Continuo cobrando que o Estado seja mais proativo na busca de vacinas também, como os governadores do Nordeste fizeram, mesmo enfrentando esses entraves da Anvisa, enfim. E que a gente possa continuar lutando para sair desse momento gravíssimo que vivemos, da pandemia com todas essas mortes. Assim como fiz no início, faço no final também, novamente, a nossa solidariedade a todos aqueles que perderam vidas nessa pandemia, perderam familiares, amigos, conhecidos, companheiros, companheiras. E que essa solidariedade nos ajude a lutarmos cada dia para cobrar mais dos nossos governantes ações que efetivamente minimizem essa pandemia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto